Neto, você na última reunião estabeleceu uma coisa que a gente não estava esperando, de que você não quer negociar do formato que a gente tinha proposto negociar, com relação a um índice e mais um abono salarial. Nós, desde o começo, fizemos essa proposta, que era uma proposta para que a gente pudesse oferecer um benefício maior em termos de recursos para acima da inflação. E a nossa proposta última realmente mostrava isso, que a gente podia oferecer a inflação mais alguma coisa assim. Essa sistemática você não entendeu que não pode aceitar e que você quer negociar um índice direto sobre o reajuste de salários. Lembrando só você que o que você tinha ofertado até então sequer chegava a inflação. Só chegou no piso. 4,4% mais os 20% de abono estava em torno de 5,79%. É que nós estávamos conversando neste processo. E nós sempre repetimos. Você negou esse formato de negociação. Então, nós tivemos que voltar para trás e conversar com a Assembleia de hoje sobre essa posição do SUA com relação ao formato de negociação. Nós tivemos uma discussão bastante ampla, sentamos e conversamos. E a gente, em princípio, decidimos aceitar a mudança de formato de negociação. Certo? Então, negociar diretamente o índice sem nenhum abono, sem nenhum benefício adicional e simplesmente o índice. O que nós estamos dizendo é o seguinte, a gente tinha a intenção de remunerar, pelo menos em termos de recursos, um pouco acima da inflação, tendência seria isso, dentro das negociações que nós estamos fazendo, estaríamos fazendo. Mas como o formato mudou, então não temos mais que ofertar além da inflação. E a proposta seria para a gente pagar a inflação, mas em duas parcelas. O 6,29 em duas parcelas, sendo 4% no início e o 2,29 sendo pago em novembro. Neto, essa é a proposta. Eu não vou nem entrar nos outros itens de negociação, porque se não chegarmos a um consenso, pelo menos nesse formato, fica difícil a gente seguir adiante no processo de algumas cláusulas que a gente estava tentando modificar, algumas coisas mais que a gente tinha proposto. Continuamos mantendo o piso que nós oferecemos, o piso seria integral, o 1.141 desde o começo não seria parcelado, o piso não seria parcelado. Deixar bem claro que o piso que nós oferecemos mantemos. E mantemos outras cláusulas que nós tínhamos de negociar, estávamos em negociação. A menos da redação de algumas cláusulas que nós gostaríamos que fosse mantida a nossa cláusula do PLR e do Vale de Refeição. Essas são, com relação ao seu pedido, com relação ao aviso prévio, infelizmente, Neto, da proposta como você fez, você quer mudar um pouco a sistemática da legislação. Então, fica difícil a gente aceitar a mudança da redação do aviso prévio. Então, inicialmente, essa é a nossa posição. Nós aceitamos a mudança que você exigiu de mudar o critério de negociação, e nós estamos mudando o critério de negociação. Só que, para que a gente mude o critério, a gente está solicitando e está necessitando de um parcelamento deste aumento. E essa é a nossa proposta de hoje, seria isso. Não. Vocês querem um tempo para conversar um pouco? A gente volta daqui a pouco? Conversa um pouco, aí a gente volta, vai? Tá bom. Assis, vocês tomam mais um cafezinho? Tá bom. Toma mais de mais um cafezinho. Vamos lá. Com licença. Nós não havíamos combinado isso no ano passado, que não teria mais isso. Nós combinamos isso. É uma exceção esse ano. Preciso que vocês façam isso. Esse ano você muda a estratégia e depois vem para a mesma estratégia. Eu queria dizer para vocês, toda a comissão de negociação, acabou de fechar um acordo agora, do Ciemaco. Vocês sabem o que é isso? Eu vou dizer para vocês o que é. Eu sei o que é. Sindicato, trabalhadores e empresas, prestação de serviços de asseio e conservação e limpeza urbana em São Paulo. Vocês acham que isso é um setor importante, tanto quanto somos nós, tecnologia de informação. 7%. Pisos. Veja você, o piso dele, 1.078. Piso salarial mínimo, 1.078. PLR. O que é o salário médio deles? É 1.078. Não, não é não. Não é não. Porque tem operador de redeira muito... Não, é 1.078. Vocês querem ter outros pisos. Aqui tem auxiliar de partidão pessoal, A média salarial desse pessoal é 1.078. A média salarial desse pessoal é 1.078. Aqui dentro tem, com tudo isso que eu estou falando, que é só uma categoria, tem PLR aqui dentro, dando valor e multa para quem não pagar, tem cesta básica, tem vale-refeição, tem periculosidade, tem auxílio-crédio, estou falando desta categoria. E aí vem aqui TI, que é a que menos sofreu com todo esse desemprego e me oferece 4,52 em média no ano que vem. Me desculpe, ou a gente joga o jogo corretamente ou nós vamos ter que ter outra utilidade. Eu realmente não tenho condição mínima, nós estamos consultando a categoria diariamente lá, tem até um, dentro do site colocamos uma pesquisa, obviamente que ela não pode só não ter a qualidade, como a gente chama de, como é que chama, quando você faz uma pesquisa, não é científico, não é? Tem validade científica. Tem validade científica, mas recebemos e-mails, falamos com os trabalhadores, quer dizer, me desculpem, eu não tenho nem condição de fazer contraproposta para vocês, porque, olha o que você me faz, você falou, dou a inflação 6,29, já é o NPC, já é abaixo da inflação que nós gostaríamos de negociar. Parcela em duas vezes, o piso você manteve lá, mantém as clausas, quer as redações de vocês, porque nós não vamos dar essas redações que vocês querem. Não, você não deve ficar com aquelas que estão, tudo bem. No aviso prévio, a gente esclareceu a questão do, até colocamos lá, se o cara pedir demissão e não sei o que, pode, não é isso? Fizemos tudo o que vocês, para poder fazer um acordo, não tem jeito. O que eu posso dizer para vocês? Eu deixei na mesa aqui uma proposta para vocês do Minds, há duas coisas atrás, deixei até 8,29 da outra vez. Nós queremos, para vocês entenderem, nós queremos parcela única, inflação, e aqui eu estou falando mais aumento real ou abono, perfeito? Quero pisos melhores colocados, incluindo programador e analista. Quero manter aquelas cláusulas que a gente estava negociando, e não aceitamos essas mudanças que vocês estão, o máximo que a gente aceita é explicitar do jeito que a gente está pedindo para explicitar. E é uma pena que vocês também não querem nenhum aviso prévio, ou seja, então quer ficar nisso aqui, a gente fica nisso, mas pô, fora disso, e a inflação nossa era 6,48, 6,58, que é o NPC. Você está trabalhando com o IPCA. Tudo bem, desde que você tenha um aumento real ou abono, você pode até a gente aceitar o IPCA, e os pisos serem qualificados. Além do vale-refeição, que 17,50 que você ofertou na última vez, foi isso? Isso. Também é insuficiente, a gente estava querendo 20 para 8 horas e 18 para 6 horas, ou seja, nós estamos, eu vou ter que pedir a vocês, para que vocês reflitam sobre isso, se não, faz desculpas. Eu não misturo a entidade ou pessoas, mas eu estou... Eu quando cheguei, até brinquei agora que tivemos aqui uma animosidade bastante boa, todo mundo rindo, falei, opa, vem coisa palatável. Não é palatável, isso não é palatável. Então, a gente já na outra mesa disse isso para vocês, a gente suspendeu a negociação, dizendo, olha, não tem jeito, vocês mudam, aí você falou, nós mudamos, mudamos o formato da negociação. Mas nós não tínhamos entendido esse formato desde o começo, nós estávamos desde o começo, eu estou tudo anotadinho, desde o começo você falava desse jeito, eu dizia, não, não é assim que nós queremos, nós queremos assado. Então, eu pediria para vocês, se for o caso, vocês querem sair, eu espero mais um pouquinho, senão eu vou marcar outra reunião para vocês fazerem essa reunião. Me dá cinco minutos. Dou. Tá, nós já voltamos. Obrigado. Neto, eu acho que a posição que você colocou agora nos deu uma grande, por exemplo, motivação, que nós já temos desde o começo, mas se reforçou, nós vamos convocar mais uma vez a nossa... a nossa Assembleia para discutir esse assunto, tá? Tá bom. Eu acho que eu te posso dar a resposta agora, a comissão não tem autorização para aumentar qualquer proposta nesse momento, mas a entender o que nós podemos levar isso para a Assembleia e discutir um pouco melhor essas condições que você colocou na mesa. Tá bom. Tá bom. Aí depois que você fizer a SEBREA, você convoca uma nova reunião? Não, podemos marcar, já é quarta-feira que vem, pode ser? Quarta, que dia é? 15. Pode ser. Pode ser.